Teflon O que é você mano, tem um intruso aqui Cara eu achei essa casa aqui mano, quem que é você? Oxi, o que você tá fazendo aqui mano? Uai cara eu tava explorando ali e eu achei essa casa aqui, esse telhaginho aqui de madeira WTF o que é você? Você é um villager? Você é humano? Cara faz tempos que eu não vejo um humano aqui Nossa cara, de que mundo você veio? De que era você veio? De que bioma? Acho que vim da taiga cara É muito longe daqui Então apresente-se Então pessoal, beleza, o Izzy falando E estou aqui participando no vídeo do Jimenor Pra ajudar ele aqui nas construções Exato pessoal, eu chamei ele aí Ele é meu designer, ele que fez Ele que fez minha capa, minha intro Minha marca d'água, ele que fez a p*** toda Lá naquele negócio lá do duplo Da Mega Série Ele que fez também aquelas imagens e tudo mais Apesar do Mega Série ter sido um fracasso Mas, tudo bem Então, ele vai me ajudar aqui Eu chamei ele porque eu não sei fazer casa no Minecraft E ele faria minha casa Só que não vai ser nesse episódio Primeiramente ele vai tá arrumando ali meu estábulo Como vocês sabem nos últimos vídeos aí eu tava falando do meu estábulo Que ele ficou uma bosta E daí eu tava precisando de uma ajuda Daí eu pedi a ajuda de vocês Ele pegou algumas ideias ali, misturou com a dele E ele vai fazer hoje o estábulo Eu vou tá ajudando ele aí, entregando os itens, pá Então, mão na massa Mão na massa, vamos quebrar isso aqui tudo Tá Primeiramente a gente vai ter que dar uma planada aqui né cara Porque esse cantinho aqui Tá meio pequeno Pequeno demais É, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Peraí, opa Opa Nesse caso aqui a gente vai tá fazendo dois estábulos Né, pra dois cavalos Se quiser empurrar mais um terceiro aí pra É tipo isso Não, mas só vai precisar de dois mesmo A gente tem que achar o preto agora que vai ser o agro Tá, vamos começar a quebrar Aqui essas madeiras aqui Fazer uma decoração mais rústica né Exato Eu pedi isso aí pra ele pessoal Pra ele fazer uma coisa bem mais Survival mesmo Não muito tipo Porque ele também manja muito de fazer casa moderna E casa moderna vocês estão ligados como é que é né É tipo uma parada mais Não combina muito com Minecraft em si É mais pra tipo aquele service de De Uma, tipo Cidadezinha e tal, vila e tal Tipo É Aí daí pra você tirar onda com a sua casa Você vai lá fazer uma casa moderna e É nóis Agora aqui Eu já pedi ele fazer uma coisa mais medieval assim Pra combinar mais com Minecraft Uma parada mais sobrevivência Uns toques de madeira e tudo mais E Ele manja Vocês vão ver aí que vai ficar muito massa É nóis Ele é bem melhor do que eu Nas construções Então a gente tem aqui A gente tem aqui já duas entradas Que vai ser um estábulo aqui desse lado E outro desse lado Então vamos terminar de quebrar a parede De menor Me ajude a arrancar essa parede daqui Pera aí deixa eu descer do cavalinho A gente vai tá colocando aqui no chão Pra dar um aspecto mais de estábulo Não sei se vocês já viram um estábulo assim Mas normalmente é cheio de palha no chão né Sim Então a gente vai tá farmando aqui também um pouco de trigo Pra substituir o chão Com Aqueles blocos de trigo novo que tem É igual esse aqui Esse aqui que tá do lado A gente vai tá colocando isso aqui também A gente tá destruindo o coitado do cavalo Vai ficar sem casa Tipo isso Ele tá olhando pra gente Só falta cair uma lagriminha ali Abaixou a cabeça Ele abaixou a cabeça quando a gente vai Desculpa pé de pano vai ficar bonito Olha lá ele abaixa a cabeça E fica com a aparência na frente dele Olha lá Que bugado Ah não agora não foi mais Agora virou o rosto Tá com raiva Desculpa pé de pano O teto pode ser dessa mesma madeira aqui A madeira de acássia Fica bacana Deixa eu terminar aqui então Deixa eu colocar esse teto E Ô cavalo Meu Deus Pé de pano cara Ele tem uma mania Muito grande Tipo pra muito longe Fica aqui Bom já colocamos aqui as duas portinhas né No caso são fence gates E Deixa eu pegar aqui no caso a madeira de pinheiro Vai ser dessa cor mesmo? Tem como mudar a cor dela não tem? É No caso você precisa pegar Já fazer direto com a outra madeira Sim Essa madeira aqui fica legal Então bora fechar aqui também né Essa parte aqui Esse aqui é a madeira escura né Aham De cavalo escuro Ah de pinheiro Ah é pessoal A gente conseguiu achar pinheiro também Só que não foi nem pra Eu fui tipo quando eu fui procurar Eu fui bem pra lá E ele Acabou achando que era pra lá sim ó E daí eu fui lá com ele A gente acabou achando A gente quase morreu por umas bruxas No meio do caminho mas tudo bem Deu tudo certo Ataque das bruxas Eram 3 3? Foi Você não viu sufoco Não De melhor eu tive que Estampar numa troca de lã e terra E eu tampei no buraco ali A gente esperou amanhecer né Porque tava difícil O famoso dois bloquinhos pra baixo e tampa em cima é nice Agora a gente vai tá fazendo aqui uma divisória Pra dividir no caso aqui os dois estábulos né Calma aí que eu coloquei errado Beleza Quebra do mesmo jeito atrás? Tem que fazer mais cerca Bom Bora colocar a parede de fundo agora Uma parede Uma madeira um pouquinho mais clara Pra dar um destaque Pra não ficar totalmente igual Quebra do mesmo jeito atrás? Aqui desse lado quer dizer? Sim Se tiver a madeira de carvalho já pode colocar a prensada A prensada não é? A prensada? Beleza Processada Processada Não, não é essa É a mais clara É pode ser também Essa aqui fica bonita na real Aham Pode substituir aqui Porque assim dá um destaque lá Fica diferente Aham Ficou bacana Aqui ó Substitui aqui pra mim Uhum Hum Agora a gente vai fazer aqui no caso a divisória Eu peguei a madeira errada E a No caso a press replay Eu vou colocar Vai ser como se fosse uma bancada Então tipo Se você entra em um estábulo É decoração Vai ser que é bacana Tipo Como se você entrasse em um estábulo E você sei lá Colocasse um copo aqui E entrasse no outro Sei lá Uma decoraçãozinha aí Meio medieval Aí fica da hora Hein? Só que uma ideia Você tem essa madeira aqui? Qual? Essa daqui? Hummm Não É só colocar no fundo se você tem mais? É porque eu não tenho Acabou WTF Você não tinha pegado mais? Não Essa daí não é do carvalho escuro Essa daqui é carvalho escuro Ela não fez aquela Ela faz essa daqui do lado Essa daqui é de Pinheiro Não Essa não é de Pinheiro Essa aqui é de Pinheiro Que é mais claro Essa aí é de Spruce Wood Aqui Você já me entregou ela aqui Só colocar Sério? Aham Ah então eu tava pegando errado Oh meu Deus Fiz tudo errado aqui É quase igual Tipo uma é mais escura Um marrom mais fosco E essa aqui é um Essa de Pinheiro É um marrom mais Corvinho Não é corvinho mas É por aí É verdade ela é igual Tá certo Oh meu Deus meu cavalo Vai fugir Ai Ai caraca Cadê? 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 Beleza A gente termina aqui de fechar a circo Agora Deixa eu fazer um pouquinho de feno Ixi vai demorar Já tem trigo pronto aí na sua plantação? Deixa eu ver Se não tiver eu uso Bonibio Não tem muito não Vou usar lá Usar lá Ah a aranha não mexe comigo Porque tá muito claro Hei Começar a preencher aqui com madeira Aqui em cima eu já posso fechar também Pera aí Beleza Como se fossem uns pilares aqui Um suporte pra Pra não cair a terra né Só vou pensar por lógica assim Sim Beleza Aproveitar essas duas circas que sobrou E fazer aqui um suportezinho aqui Como se fossem um telhado Eu vou guardar algumas das madeiras Daí se você precisar depois Ixi tem um zumbi aqui Nossa senhora Pera aí Ai 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 Espadinha de ferro Aí beleza Se eu não me engano Você deve Ah não Pode deixar eu faço aqui Deixa eu ver como é que tá ficando Pô tá ficando da hora mano Apesar que ficou estranho esse fundo na real Até porque eu quebrei tudo Tipo o seu lado não tá tudo quebrado tá ligado O meu lado tá Ah É porque aqui vai ser o chão Ah é verdade verdade Ahn Vou colocar aqui Eu vou De sled Fazer um pouquinho do negócio crescer ali Tu 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 Bom pra quem não sabe o Wilson também tem um canal no Youtube tá pessoal Quem quiser se inscrever lá Ele faz vídeo de Redstone, construções Sim exato Exatamente do que ele tá fazendo aqui basicamente Não tirando o lance da redstone Mas são vídeos bem legais Eu sou inscrito no canal dele até Há mais tempo Então recomendo Vai tá na descrição aí do vídeo Daí você dá uma passadinha lá Conhecer o canal dele e tudo mais Ah zumbi Bom que você tem uma ideia também de que Você pode pegar algumas ideias Tá colocando no seu mundo Pra tirar um pouquinho da mesmice né Vou colocar um baú tipo aqui na Perto da Do estábulo Sei lá caso você queira guardar aí Algumas celulas 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 Celas Celas E sei lá cordão Trigo Tanto faz Maçã dourada também Você pode tá cruzando os cavalos Caso você queira Maçã dourada você é pra cruzar cavalo? Sim Caraca eu não sabia dessa É mas maçã dourada Meu Deus o tanto zumbi atrás de mim Mas maçã dourada agora tá mais fácil né É Pegando árvore É porque é no Nugget não é? Não não é mais Agora é na barra É na barra mesmo? Ah então Complicou a vida Nossa spawnou 3 zumbi ali atrás Cuidado Tava matando o esqueleto Tava ali em cima É pra dar um destaque aqui Enquanto o chão não fica pronto né Vou colocar aqui algumas plantas Algumas folhas pra ficar como se fosse Uns ramos de folha caindo aqui E pra fazer o bloco de feno Tem que usar tipo trigo Em todos ou só em 4? Todos Ah que chato Preste tudo É Então vai dar um toalhinho Olha lá Consegui fazer 5 Aqui fica legal Parece que como se fosse tipo Crescido de um ramo de árvore aqui Aí dá esse aspecto bacana aqui também Deixa eu ver Bacana Verdade né? Porque é tudo de madeira Então é como se tudo fosse tipo um caule Boa ideia Ficou bonito Pra não ficar esse chão aqui partido no meio O que que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar fazendo como se fosse um suporte né? E... Algumas cercas aqui também Tipo segurando a terra aqui né? Aham Sim, boa ideia É só que acabou minha madeira de carvalho que eu vou ter que buscar Se tem aqui no baú É tá tudo lá no baú eu guardei A gente vai oscilando aqui madeira e nada Madeira e nada por enquanto né? Deixa eu dar uma olhada Deixa eu vir aqui Subir aqui em cima Pra começar a partida aqui Beleza 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Peraí que eu tô morrendo de fome Você tá morrendo por queda e se eu sei É... Também Aqui ó 1, 2, 3, 4, 5 Opa Calma aí Deixa eu ver como é que tá Se tá normal Ok, 1, 2, 3, 4, 5 Vou fazer mais um Pra ter um espaço a mais pros cavalos andarem aqui né Porque senão Vai acabar caindo de fora Aumentar aqui com terra né Sim Ah tá Nossa daqui vai ficar bonitão mano Ahn... Fazer mais slab Agora eu vou se... É... Meio que oscilar aqui as ostões slabs Uma em cima da madeira e outra No meio bloco aqui né Pra ficar parecido um pouco mais com cerca E... Pega aqui um monte de terra e terminar de completar aqui Ah e o legal é que não dá pra subir aqui né Isso é bom Ah não, apesar que dá pra subir nesse segundo aqui Ah mas pra dar um aspecto como se fosse uma cerca grande Sim Se estiver segurando sabe o chão Sim Tem como fazer esse meio... Esse meio bloco com a escura não tem? Tu acha que não ficava melhor não? Tem também Só que eu coloquei uma madeira clara Pra destacar com o telhado ali tá vendo? E a portinha Ah é verdade a cerquinha também A cerquinha que tem ali pra baixo Pra ficar... não ficar muito... Só uma cor É É ficou da hora Deixa eu voltar pro meu trabalho aqui Meu serviço Vou completar aqui com tochas pra deixar um pouquinho mais iluminado Aqui no canto Aqui também E... aqui no canto É, tá certo O legal da tocha é porque já dá um aspecto medieval só lança a tocha em si Então tipo é mais um utensílio tá ligado? Agora na casa tipo moderna já não dá pra fazer isso né? Porque é tipo... Sim aí você tem que... Colocar uma... um beacon Glowstone um pouquinho mais escondido Ou então você usa aquele... aquela accessory pack né? Que daí deixa a tocha mó... mó lâmpada o bagulho É... tem isso Também É... Tudo você... você faz... você combina os blocos aqui que dá pra fazer E dá pra fazer uma construção bem bacana também Sim... Nossa você colocou tipo... Ah é... folha no meio Ficou da hora pra caramba isso aqui Ó agora vou completar essa madeira aqui pra não ficar... partida no meio né? E aqui nesse baú... A gente pode tá... Pode tá colocando aqui... Sela... Cordão... É... Comida... Tipo maçã dourada caso você queira reproduzir os cavalos Ou maçã normal mesmo pra alimentar os bichos É, falta uma coisa aqui que é super importante, calma aí Que é... Pera aí... Beleza... Coloca o nome né? Ah, sim Você coloca aí... como é que é? Estábulo... Inventa o nome pro estábulo Bora ver Não, a gente pode deixar pro pessoal aí dos vídeos colocar o nome É, vocês podem dar o nome aí do estábulo Aí ó... Estábulo alguma coisa É... Estábulo alguma coisa Daí vocês decidem aí nos comentários Ih, eu não posso colocar tudo... Eu vou colocar sem acento pra não ficar feio Estábulo... Vai ficar estábulo Estábulo Porque não tem uma fonte legal ali pro A tá ligado? Uhum Mas então vocês podem dar o nome aí nos comentários Comente um nome legal aí pro estábulo Porque ele tá muito foda Ficou muito bonito isso aqui E vai combinar... tipo... Por enquanto ainda não tá combinando muito com tudo, tá ligado? Mas a casa também vai ser nesse naipe assim Então... Vai dar uma mudada, vai ficar bem legal Fica tudo rush Exato E o Wilson vai estar participando aí da... Mais de alguns vídeos aí No... Do... Do Minecraft Amplificado né? Ele que abriu o serve até pra nós aqui tá jogando E... Eu acho que vai ser legal Esse vídeo aqui Sim Basicamente... Eu vou colocar uma fotinha aí no final do vídeo de tudo... Tudo pronto, tá? A gente vai só esperar aqui o... O trigo crescer E daí a gente termina Eu coloco uma imagem ali no finalzinho quando tiver tudo pronto E... Cadê o... Cadê o pé de pano? Ele sumiu velho Pé de pano? Nossa cara Ele tá lá embaixo meu Deus Nossa velho Pé de pano do céu Onde é que você tá indo? Ele ficou com raiva depois que ele não... Eu vou te mostrar a sua nova casa o pé de pano Eu te mostro Aliás... Pode amarrar ele numa cerca aí Coloca um... Toquinho aí e amarra ele Tem como fazer isso? Tem What the fuck Você pega uma corda Pera aí eu vou fazer uma corda aqui Eu acho que eu tenho slime Meu Deus Vem cá Wiz O que eu ia fazer aqui? Pera aí Eu não sei Dropa aí os itens Toma aí Beleza Vou cabecear o ovo Vai cair, 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 cair Ah, foi ó Aqui ó, você coloca aqui a cerca Põe a corda nele Pera aí Aqui e arrasta ele Pronto, você quiser e coloca na cerca Pronto Nossa mano, que da hora velho Eu não sabia disso Pronto, pede pano Você vai ficar aí Você vai ficar aí pra sempre Nunca mais vai ter em casa Verdade, a gente pode amarrar ele dentro do estábulo né Não precisa não Já tem cerca aqui também Você pode amarrar isso aqui Sim Essas que já tem Fica legal também Na cerca... Ah tá, tem como amarrar ali Ó a bruxa ali mano A bruxa cara A vingança Agora a vingança Ó o mini zumbizinho véi O mini zumbizinho tem uma pá mano Sai, sai, sai O mini zumbizinho na trajetória tem uma pá mano Ai, mata Morreu Ó o zumbi, ó o pai dele aqui ó Tá nervoso Beleza pessoal Então o vídeo vai ficando por aqui Eu vou ficar matando vários esqueletos Porque a gente precisa né Do... Ai caraca Filho da mãe Que a gente precisa do... 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 Do trigo Já era E eu espero que vocês tenham gostado tá Por favor Like aí no vídeo se você gostou Como sempre Ah matei Ai Ele morreu só com um tapa só Bom Então... Eu espero que vocês tenham gostado Aqui lance Like favorita aí se você gostou do vídeo Dá aquela força legal Se você gostou do estábulo Não esqueça de comentar aí Da sua opinião E... Eu achei que ficou muito bom Vai melhorar mais ainda No finalzinho eu vou colocar as prints aí De tudo pronto Uhum E é isso No próximo episódio Pra gente mostrar também já ele tudo completo Exato Exato No próximo vídeo aí a gente vai mostrar tudo certinho E vai ter mais uma construção no próximo vídeo Como falei pra vocês depois da gente procurar os materiais A gente ficou muito tempo procurando Deu muito trabalho aquele vídeo E... A gente... É que... Não, 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 não Beleza E a gente ainda vai... Mais construções daqui pra frente É agora que o mundo vai mudar bastante Porque o tio Wilson tá aí E... O que mais que eu queria falar? Ah tá Tem a extensão pra você baixar aí Porque assim Você nunca vai perder o vídeo Todo mundo tava elogiando a extensão Porque é muito boa Assim que o vídeo envia Au, caraca Essa... Essa aranha aqui Ela tá com poção estranha nela Tô com medo Beleza, morreu WTF E daí Assim que postar o vídeo Vai aparecer aí pra vocês Quando o vídeo for postado Isso daí é muito legal E você nunca vai perder algum vídeo Beleza Então é isso Me siga nas redes sociais aí Facebook, Twitter E é isso aí Valeu, falou E Willsy Se despeça mano Falou gente, até mais E fui Fomos